Oi, tudo bem? Eu sou o David e esse vídeo é pra você que quer começar a usar o VIN. A primeira coisa que você tem que saber sobre o VIN é... Como sair do VIN? Existe uma pergunta no Sec Overflow com mais de 2.000 upvots e a resposta dela tem mais de 3.000 upvots exatamente com essa questão. E se você realmente quer saber como sair do VIN, basta você apertar ESC, 2.0 e Q. O ESC é pra caso você esteja em algum mode que não seja o normal mode pra você sair do mode e o 2.0 e Q pra você sair do arquivo. Se por algum motivo você editou esse arquivo e não quer salvar o que fez nele, você pode apertar 2.0 e ponto de exclamação que você irá sair sem salvar. Ah, se por algum caso você quiser salvar, use W, 2.0 e Q. E caso você seja minimalista, você pode usar 2.0 e X que fará a mesma coisa que 2.0 e Q, é o mesmo efeito. Agora que você já sabe como sair do VIN, você deve estar querendo saber como editar um arquivo em VIN. Talvez, como ler um arquivo em VIN, você não deve estar conseguindo andar no arquivo em VIN. Pra começar a entender o VIN, você tem que entender que existem modos diferentes. É por isso que essa confusão toda de sair do arquivo e por que ele é tão diferente de outros editores de texto. Ele consiste em 5 modos, que são o normal, mode, insert mode, visual mode, select mode, command line mode e X mode. Existem 3 modos essenciais que você tem que saber antes de começar a fazer qualquer coisa, que são o normal, o insert e o visual. Sem esses, você não vai conseguir fazer absolutamente nada no seu arquivo. O primeiro modo, o normal mode, é o modo que quando você abre algum arquivo em texto, ele vai estar no normal mode. Para você andar no texto em normal mode, você pode usar a seta do teclado, para a direita, para a esquerda, para baixo ou para cima do texto. Você vai andar por esse texto. Se você quiser usar o VIN do jeito correto, você tem que usar o J para descer o texto, o K para subir o texto, o L para ir para a direita e o H para ir para a esquerda. Isso tudo porque a sua mão fica mais próxima de outras keywords. E conforme você for usando o mais tempo do VIN, você vai perceber como isso facilita a sua vida para andar no seu texto e editar o seu texto depois. Para você andar no texto, você geralmente vai andar nele em normal mode. Outra coisa muito importante que você deve estar querendo saber é como scrollar um texto. Porque andar de um em um assim até o final do texto vai ser muito ruim, muito difícil de você fazer tudo isso. E para scrollar no VIN, você pode estar usando um aplicativo de Mac VIN, por exemplo, ou algum outro aplicativo que simula o VIN, que você usará o mouse para scrollar. Mas, novamente, esse não é o jeito VIN certo de fazer as coisas. Se você estiver no terminal usando, se você quiser scrollar, ou se você quiser scrollar o jeito certo, usando o VIN, você pode usar CTRL-D para scrollar metade de uma tela para baixo, ou CTRL-U para scrollar metade de uma tela para cima. Você também pode usar CTRL-E para descer uma linha, apenas, e CTRL-Y para subir uma linha scrollando. Simples assim, certo? E existem mais outros dois comandos para você scrollar o texto. Você pode usar CTRL-F para passar uma página inteira, ou CTRL-B para subir uma página inteira. CTRL-F e CTRL-B são equivalentes a Page Down e Page Up. Caso você esteja com o teclado, que possui essas teclas, você pode usá-las também. Se liga na dica ninja. Para você ir para uma palavra até o fim da palavra, você pode usar W para você ir até o final da palavra, ou B para ir até o começo da palavra. Isso vai fazer você andar bem mais rápido nas palavras que você estiver andando. Você também pode usar o cinto de dinheiro para ir até o final de uma linha, ou o zero para ir até o começo dessa linha. Legal, né? Além desses comandos para scrollar e andar o texto, você também pode usar o GG para ir até o começo do arquivo, ou o G para ir até o final do arquivo. Beleza, agora que você já sabe scrollar e andar por um texto, você deve estar querendo editar um texto. Bom, para inserir um texto em onde você está com o cursor em cima, você pode apertar I e você entrará em Insert Mode. Lembra que a gente falou de Modes? Então, aqui é um jeito de você trocar por Insert Mode. Você aperta I, você entra em Insert Mode e você pode começar a editar à vontade. E para você voltar para o Normal Mode, basta você apertar Ask. Lembre-se, para você sair de algum modo no vivo, você sempre pode apertar Ask e voltar para o Normal Mode e estar na normalidade da sua vida. Além do I para você inserir onde está o cursor, você pode usar o O para ir inserindo a próxima linha, na linha de baixo, onde está o seu cursor, ou o O maiúsculo para inserir na linha de cima de onde está o seu cursor. Simples, né? Agora que você já sabe, inserir o texto e voltar para o Normal Mode e talvez salvar um arquivo, você também deve estar querendo saber como copiar um texto, já que você não tem suporte para o mouse, ou pelo menos não deveria, se você estiver usando o vindo ao modo certo, você pode usar o V para entrar em Visual Mode. Assim que você aperta V e começa a mexer nas teclas, como por exemplo, LK ou J, você percebe que o seu texto está sendo Highlighted, o que significa que ele está pronto para ser copiado, deletado ou alguma coisa manipulada com ele. Quando você está com o texto selecionado em Visual Mode, você pode usar a tecla Y para copiar o seu texto e depois a tecla P para colar onde você está, ou você também pode usar a tecla D para deletar o que você está selecionado. Legal, né? Além do V minúsculo que você pode usar para selecionar onde você está passando com o cursor, você pode usar o V maiúsculo para selecionar uma linha inteira, aí você vai andando e consegue selecionar várias linhas ao mesmo tempo. É mais útil para você copiar e colar um texto. Simples, né? Lembre-se, sempre para você sair de um modo, você basta você apertar ESC e você estará em Normal Mode. Depois, para você sair de um arquivo, você pode apertar 2 pontos de Q ou 2 pontos de X para salvar esse arquivo e sair dele, ou 2 pontos de W apenas para salvar esse arquivo. Legal, né? Esse é o Começando com 20. Se você gostou desse vídeo, clique, se inscreve no canal e fale o que você está achando. Forte abraço. Tchau, tchau.